Fala galera, beleza? Meu nome é Nathan e vamos aqui para mais um vídeo mostrando as armas que o mod Cinder adiciona no jogo do Dark Souls 3. Agora é um vídeo para os machados. Primeiro este aqui, que é o machado Serpentine Battle Axe, que é um machado que não tem nada de especial, é daqueles homens serpentes. Ele é bem simples, o weapon art dele é o Warcry, o grito de guerra. O segundo machado é esta porcariazinha aqui, que é também o machado daquelas repentes, o nome dele é o Serpentine Axe, que é um machadinho, e também o weapon art dele é o Warcry, só que você dá uma corridona antes. O próximo machado é este aqui, é a Guilhotina, Guilhotina Axe, que é um machado do Demon's Souls, pelo que eu li eu nunca joguei, mas pelo que diz é do Demon's Souls, também é o Warcry, o weapon art dele. E por último aqui, o Demon's Souls, que é um machado que tem uma weapon art um pouquinho diferente, que é esta aqui, faz uma explosão de fogo e acerta os inimigos. Ele é um machado bem forte, precisa de 32 de força para usar ela, e ele causa dano de fogo, essa é a diferença, inclusive nos ataques básicos, porque ele é imbuído já com fogo. Então é isso, estes são os 4 machados colocados pelo mod, se você gostou deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima, fui! E aí